O carro-chefe das vendas nos supermercados é o setor de bebidas alcoólicas, onde os empresários esperam um aumento de mais de 50% em comparação com o mesmo período do ano passado. É, como todos os anos, né Mauro, eu acho que o setor de bebida é um setor que ele gira muito, é um setor onde o pessoal procura muito. Porque tanto faz para você fazer a sua ceia de Natal ou fazer seu churrasco, você vai ter a bebida, né, você não fica sem ela. Então é um setor que gira muito dentro do supermercado, principalmente no fim do ano, semana de Natal, e principalmente mais na ceia, né, que na ceia o volume é maior. O Fonseca Supermercados já reforçou o estoque de bebidas para as festas de final do ano e o consumidor vai poder escolher a sua preferida para a comemoração da passagem do Natal e do Ano Novo. Acredito, Mauro, que entre todas as bebidas aí eu acho que a cerveja é o que sai mais hoje, né. O refrigerante ele acompanha um pouco, mas a parte de cerveja, essa parte da parte de cerveja, no mix de cerveja é o que mais vende, principalmente na ceia, né. O setor de frutas, verduras e legumes também foi reforçado. Toda a expectativa está ligada à queda nos preços dos produtos, que acontece já há alguns meses, devido ao clima seco e o aumento da temperatura com a chegada do verão. O valor das frutas diminuiu mais de 3% desde setembro. Assim como legumes, 16% e verduras, a redução foi mais de 8%. Frutas e legumes a gente teve um reajustinho em algumas frutas, mas muito pouco, né, mas eu acredito que mantém o preço para o fim do ano também. O preço da carne deve continuar salgado para o churrasco do final do ano. O quilo do contrafilé, por exemplo, chega a 40 reais. Carne suína e de frango também registraram aumento. É, realmente, eu acredito que a carne não deve recuar, Mauro, né. Essa semana, acho que, para todos que acompanharam aí as mídias aí, viu que essa semana o porco e o frango teve 10% de aumento. Então, quer dizer, só está aumentando, né. Principalmente, aí fala, ah, mas por que? Produção? Não. Principalmente por causa da importação. O que que acontece? Hoje está tendo muita importação, a China está importando muito, né, está mandando muito para lá e começa a faltar o produto no mercado interno. Faltando produto no mercado interno, eles começam a puxar o preço para cima, infelizmente.